Eu cheguei num rolê diferente A festa durou a noite inteira Tinha um povo fumando pendrive E uns loucos fumando mangueira Tinha uns copos de urso com asa E mantém a cerveja gelada E um som com volume estridente Repetindo as mesmas palavras Que as novinha que tava de pé Tinha que dar aquela sentada Eu não entendi nada Se elas são novinha, por que tão cansada? Bagulho é louco, mano, tamo junto Pode que eu ache massa nos rolês Esse é o assunto Bagulho é louco, mano, mas é da hora O dialeto desse povo É assim que desenrola Pra conhecer mais dessa cultura Resolvi ficar mais uns dois dias Me serviram, foi comida crua Com os palita que o povo comia Uma moça me ofereceu bala Agradeço a chuva e chicrete Perguntaram se eu já cheirei coca Deve ter o mesmo cheiro da peps Estando em pendrive e narguilho Sushi o povo evoluiu Isso me confundiu Será mesmo quem não está no Brasil? Bagulho é louco, mano, e tamo junto Pode que eu ache massa nos rolês Esse é o assunto Bagulho é louco, mano, mas é da hora O dialeto desse povo É assim que desenrola